Vocês acharam que hoje não ia ter vídeo, né? Mas mesmo tarde eu vou fazer. Hoje eu quero contar a história de um menino que no entardecer a praia estava escurecendo já. E o menino pegava uma coisa da areia e jogava no mar. As pessoas passavam perante a praia e olhavam aquele menino, jovem, pequenininho, pegando algo da areia e jogando no mar, pegando algo da areia e jogando no mar. Então o homem encafifado com aquilo vai até lá perto. E quando ele começa a entrar na areia do mar, ele começa a ver que a praia estava forrada de estrelas. Ele percebeu que o menino pegava as estrelas do mar e as tacava de volta pra dentro do mar. Então o homem chega perto do menino e fala assim, ô, deixa eu te perguntar uma coisa, por que é que você está pegando essas estrelas do mar e jogando de volta no mar? Você não vê que a praia está forrada dessas estrelas do mar? Não vai fazer a mínima diferença. Então o menino singelamente olha para o homem e diz, posso não fazer a diferença pra aquelas que estão aqui. Mas para as que eu devolvi dentro do mar, pra essas eu fiz a diferença na vida delas. Essa palavra nos traz que você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Muitas vezes nós temos aquele ar de grandeza, que só queremos fazer algo que se for em prol de ajudar muitas pessoas. Mas Deus quer usar você pra abençoar vidas individualmente. Tem pessoas que estão como essas estrelas do mar aí, prestes a morrer, abandonadas, esquecidas, que às vezes já perderam o sentido da vida. E Deus vai usar você num gesto simples como desse menino. Talvez o gesto simples que Deus quer é uma ligação, que Deus quer é uma mensagem. Então eu desafio você hoje, nesse momento agora. Eu sei que Deus já colocou no seu coração alguém que precisa de uma ligação sua, que precisa de uma mensagem sua. Deixa Deus te usar e faça a diferença na vida dessa pessoa, como esse menino fez nas estrelas do mar.